E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Ok, ok, aham, tá ligado né meu mano? Yeah, 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 yeah. Eu podia apagar o seu barriga no papel, Mas o foda é que eu sou tipo Freud e minha mãe ainda vive de aluguel. Eu fiz essa rima, tô na linha. Rima não é velha, a rima é novinha. E tu vai sofrer o piripaque do Chaves, só que no corpo da Chiquinha. Seu brady é barreto, yeah, você tá ligado. Seu freestyle não cabe no gueto. Você aqui fica puto, absoluto ou obsoleto. Você quer falar mano que eu sou satanás do gatinho, só porque eu sou o gato preto? Ei, você é o gato preto, tranquila meu mano, tá ligado que eu sou cabuloso. Na verdade o gato preto acaba sendo símbolo de um azar que é preconceituoso. Mas entendo isso, por isso se ajo ele, na minha rima agora se é sem ele. Se o papo é Chaves mandar uma rima fraca, então o professor dá nota zero pra ele. Dá nota zero? Você tá ligado que eu sou concreto? É que eu sou tipo personagem do fundo da sala, a boné do alvo é sempre reto. Você tá ligado que rimando agora eu sou sujeito homem? Eu sou Chaves, nunca vou deixar ninguém me interromper quando eu for falar meu nome. Eu sou meu nome, sabe que eu rimo? Tu é moleque? Eu vim do Chaves, da rima Chaves, voltinho da Silva num barril de rap. Sabe que eu chego tranquilo, eu rimo até de manhã. Eu tô na linha e se é Chiquinha, perdeu é só rarararar. Você vai perder, só praz! Eu sou a Chiquinha porque eu sou a mesma atriz que representa a leste e todos os meus uns estrais. Calma, calma, calma. Você vai perder. Sem maldade, tá ligado que euMC eu quero conflito. Você é Chaves num barril ao Fica-Pau. Sua queda também é motivo de grito. A brisa do mano é mas agora tu vacila. Fazendo rima ou vendendo churro. Sempre vou representar minha vila. Tá ligado que eu sou eficaz Nicolá Walter já te encerra Eu não quero guerra sempre que eu quis passe Você nunca vai avante Você nunca é interessante O suco é Nicolás Walter Só que o sabor é cante Vem para agora, trouxe o conteúdo Você perdeu a rima, perdeu a vez, perdeu a vitória Perdeu a vida, perdeu tudo Demorou, a questão não é quanto você faz Você tá no vagão de segunda a segunda O quanto você faz todas, quantas vidas você muda Você quer saber quantas vidas que eu mudo Vou te explicar se pra eu andei muito nesse mundo Até porque eu já disse, eu sou só um mero rimador Cada trocado que cai no boné é uma troca de amor Você quer saber quantas vidas eu mudo Quando essas palavras eu consigo mudá-las mudo Eu posso mudar tudo, cê sabe Eu faço isso por todo mundo Que mora nos prédios da Coab Até porque isso aqui é falta de calor e suído Consigo mudar cego, mudar falando e mudar até mundo Chabu, que é na pista Aqui tem adversário, aqui tem o comentarista Eu faço minha rima, não deixo pra depois E aqui tem um MC que uma rima consegue bater nos dois Até que cê bate nos dois Já falei pra você, não vou dar bar depois Até porque cê lhe fazer comentário a proposta Me diz aí, react, o que cê achou dessa bosta Sabe o que é cruel? Sabe o que é cruel? Eu te dei uma mais na sua resposta e cê não cumpriu seu papel Eu vou te ver, olha só a chavo Como eu disse, contra a sua minha rima eu destravo Não destrava porra nenhuma Não vou me apegar no que cê deu a mais pra quem sempre viveu sem uma Cê quer ser comediante? Faz aí sua pose que eu vim pra ser coadjuvante Vamos pra batalha! Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho e se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo Tudo bem, vou além Eu não sou refém, sou febem Eu sou mais um mundano, um mero ser humano Realmente a Rússia faz a guerra Mas as armas Estados Unidos estão dando Então pô, não esquece quem tá causando Não esquece que a mídia te vende o falso Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna Cê tropeça nos seus passos Um passo maior que a perna Minha rima é mais moderna A sua é atual Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando é maratonista profissional Na humildade Você falou que ganhou dele no colisão Uma deles paga minha passagem Eu mostro que é rima de verdade Calma, cê falou que tá correndo igualzinho um medalhista profissional Eu tô no coach, sou tipo o Zenbolt Começo perdendo, mas sempre venço no final Pra você é máximo respeito Você é um dos melhores de São Paulo, cê foi eleito Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito A resposta tá tão bem E é por isso que cê tá de hipocrisia Você é tipo o Zenbolt Cê tropeça quando cê tá acabando Sou tua aposentadoria Essa rima é falsificada igual a Decathlon E é por isso que é que você vai perder Maratona, ciclismo, juta triathlon São três formas diferentes pra ouvir te vencer Pra ouvir te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar Seu Titanic agora tá prestes a afundar Nessa modalidade você ainda precisa remar Aê, mano, cê tá ligado Que agora eu te mando pra casa Vá na Decathlon comprar os equipamentos Porque eu sou o Zenbolt Nunca me esqueço da Varsia Demorou, você falou de Titanic Mas cê nem encaixou no beat Isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica velho navio toda vez que você me enfrenta Como levou o pé da letra O conhecimento te oprime Eu acho que você não é velho navio Você é o barcos do Palmeiras Que afundava seu time Nossa, se enterrou Se enterrou E aí? Ah, eles ouviram eu te matando a sangue frio Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava vendo avios Mas eu sou tipo de onga, chego longe de jangada Pelo contrário, eu acho que depois de hoje cê tá louco Aí você tá parecendo até um náufa Que tomou tanta porrada que tá falando com o Coco Eu tava falando com o Coco Agora eu falo com o Coco Porque cê falou mar, eu vou te acalmar Hoje é o mar morto, mas que você pisou Tipo o mar morto, essa que é a batida Cê tem papo torto A minha criativa Você mete o louco Tem uma incentiva Dentro do mar morto, eu sou uma água viva Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade, então vai chegar no final Ele incentiva, falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal Agora essa é minha viagem Aí família, essa é mais uma água viva O vírus, o louro, o louro, o louro, aumente a minha contagem Sou o Bob Esponja, eu sou o Bob Bunny Queenst Porque é a manobra, então paro para refletir O Bob Esponja com hambúrguer de Siri Mas não tem a fórmula secreta de um MC Tá ligado que eu tenho conteúdo Eu sei que cê é do Rio de Janeiro Só que nessa batida eu já fui com tudo Cê tomou siri cascudo e fui pro Rio de Janeiro Ei WM Tá ligado que eu sempre vou rimando aqui Excelência, cê falou que é teu incêndio, né parceiro? O seu dente separado e a saída é de emergência Na moral agora você vai ficar até com mágoa Gordo pra caralho, tá pegando fogo É um incêndio na caixa d'água Eu bati e eu faço o verso improvisado Por isso mesmo que eu não fico Puto quando fala do meu dente separado Cê pode até falar que o dente é separado Tá ligado o aliado que você arruma o treta Pra mim é assim, o aqui não é dente separado Isso é garagem de cristórios de buceta Essa mandou você no... Você mandou na via cash, irmão Então essa que é a meta Escritório de buceta Sinta em formar uma piroca Entra de penetra Na moral eu vou rimando Vou chegando na humildade O dente separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernardo Pode crer, pode crer Você também tinha um dente separado Olha meu parceiro, eu faço o verso improvisado Sei que cê raipou, você até lucrou E agora você é o sujo falando do mal lavrado Só que tá ligado, quer falar sobre o meu dente Pra mim isso aqui pouco importa Até porque dente torto, ideia reta Já você é dente reto, ideia torta Você falou que minha ideia tá de soco, felizmente Irmãozinho, você que tá de troco Minha ideia não é torta Mas sabe o que é, torta o que entrou na sua boca Ei! Na moral, eu sou verdadeiro Tô usando um aparelho Dentistas, patrocinei o meu parceiro Ei! 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 Pode crer, pode crer, pode crer Aham, aham Tá com mó papo feio, estranho, parceiro Vou até contar uma trajetória Uma vez que nós foi dar um rolê Vou ter que relatar pra eles a sua história Por isso meu cante a siga que me mando Tá ligado que ele colou na rave O que foi torto, entrou na sua bunda Depois que saiu seu solo girando igual tem peito Oh! 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 Ih, mas em três Quando eu perdi respondendo, pensei que tava acabado Aí eu vim atacando e vi que eu tava iluminado Aos trancos e barranco, mas o da bicha acerta Porque eu sou quebrado, não é capota, mas no breco era um bloco Cê não sabe como é um louco novo Te dei espaço no ringue pra tu tomar um soco novo Tá pensando o que? Achando que é tem medo Aí parceiro, a partir de hoje tu conhece o medo Cê deu espaço, pode falar que eu vou além Mas se uma mosca me ameaça, eu vou matar ela também O seu erro foi dar espaço pro W nessa batalha Porque eu dou um salve pra nada, não tem espaço, nem tem falha Cê acha que eu sou um monstro? Eu sou uma bala de fuzil, olha isso aqui Eu sou o maior monstro que tu já viu, me entendeu? Vou ter que desenhar, o que que aconteceu? Cê vai perder ou vai aceitar? Cê é o maior monstro que eu vi, tá suave, isso eu ouço Só que eu sou a bu, esse monstro parou no meu bolso Aí já tá suando, que essa é a caminhada Zóiudinho sem visão, sem rima e eu só dou risada Demorou parceiro, mas eu sou um ferro e tô sem cinismo E é dentro do seu osso que eu quero o seu organismo Eu sou uma doida, que eu gosto como é Que você tá de pouco, hoje cê vai voltar de ré Cê pode quebrar meu osso, isso eu assemelho Pode deixar eu no chão, pode quebrar meu joelho Só que não me pede que eu sou um vagabundo Mas lembra que Ronaldo sem joelho já ganhou Copa do Mundo Demorou, hoje você vai atacar de vez Ele ganhou até a Copa, mas as pernas não é dele Sabe por quê? Você perdeu na ideia feia WM sem rima não ganha, batalha da aldeia Obrigado a todos, de coração, pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rima Sulo HD, rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que você tá achando do vídeo Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal, Rap no Verso Todos os dias, lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do Coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada, tamo junto É nóis, falou Rima Sulo HD aqui